Eu não fico foco da Bahia Vem, bora, pra ela, sai dele, hein, Loura? Bora Você faz, né? Vem, bora Alô, na rocha Vai, não é, não, é sua É rato, mas é gostoso É a rainha e chão do mundo Você tem a hora, não tem E quem tá que foi ao lado Chama assim, ó O cara nem sobe, ela quer além de ver A paz de prazer E dá raiva, ele esquece Comigo, ele esquece E aí, Alemão? Imagina, Jesus merece Que sou eu quem curte a alma Se eu esquece Imagina, ele descobre A minha vida Esquerda, eu deixe Sem progote Chama Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Manda ele, nesse Vem, bora Chama Vai, bora Vem, bora É rato, mas é gostoso Écheio, mais um, ó É rato, mais um, ó Ela tem o meu lado Mas a vida tem o meu lado O cara de sonha Ela vive Atrás do prazer Atrás do prazer O que ele esquece Imagina Se ela soubesse Que sou eu Tendo de dança Se ele esquece Imagina Se ele descobre A mania Eu gostei O seu condote Imagina Se ele descobre Se ele descobre Segura a sua folha Se ele descobre E na vida Ela descobre A mania Que descer O seu condote O seu condote O seu condote Obrigado Obrigado Obrigado